Mais uma pegadinha do canal André Romeu, Pegadinhas Brasil. Já criaram você em cativeiro? Não, é proibido. Você bota pra engordar depois, mano. Olha, olha, olha. Os pés ficam chagos, sabe, pra rebote. Os olhos da minha colega aqui. Alô. Alô, é, Dona Nisa, né? Sim. Dona Nisa, é, a respeito de umas pessoas que a senhora tá pegando na rua, né, alguns papudinhos, alguns pingustos, né, bevinho, que tá levando pra criar em cativeiro dentro de casa. Como é esse serviço da senhora, hein? Aí o que é? Qual é o serviço? Eu digo assim, a senhora tá pegando esses embriagados na rua e trancando dentro de casa. A senhora dá liberdade a eles? E tranca, tranca o que, hein? A senhora não tá mantendo preso em cativeiro aí, os bêbados da rua? Bêbado? Sim. E sei lá, conversa, rapaz, eu não sou mulher pra isso, não. Não, não? Eu sou uma mulher direita, eu não sou mulher pra fazer isso, não. Se disser alguma coisa, mas pode ser errado. Tomaram, procuraram um canto muito errado de que esse. Sou mulher pra isso, não, viu? Eu disse, Dona Nisa, que a senhora fazia as armadilhas na calçada, botava uns litros de cana, tira gosto, pra quando eles fossem passando, caísse nessas armadilhas. Eu já tô, eu já tô aqui mordida, viu? Eu não fico mordida, não, só calmo, viu? Ah! Ó, tem a gente aí da preservação desse pingulso, porque ainda tem uma espécie deles, que é dos pés inchados, que eles tão em extinção, entendeu? Ah, eu? Mande pra p*** que pariu, tu foi o macho, ou fêmea, ou tudo. Eu tenho meus filhos casados que moram aqui, tudo perto, vivem comigo. Vão se lascar tudinho, tudo isso é um trabalhador, pode apagar. Tá calma, Dona Nisa, a senhora não precisa ficar nervosa, viu? E eu já tô. Mas não fico não, viu? E colocar meu nome como menino, eu quero saber se é meu nome mesmo. Ó, o nome que tá aqui da senhora é Anisa. E o número? Ó, o número que tá aqui é o quatrocentos e dois. Ai, pra lá, eu não moro no... Eu não sou doida não. E o pior, além dos dados, tudinho ia botar seu nome como miojo. E hoje o seu v***** foi de quem deu! Tchau, tchau. Alô? Ei, Nisa, tu me tratou tão mal. Qual é o meu? Eu não sei quem é. Eu digo, a senhora diz quem é. A senhora é miojo? Por que que você não fala comigo? Não diz quem é logo. O direito é eu perguntar quem é e dizer quem é. Tu pintou o cabelo e ficou igual a miojo, não foi? Miojo é a sua bunda. Miojo? Ah, tomar na b... seu corno. Vai atrás da sua... corno. Mas na tua cabeça não tem miojo, não? É o seu c... fresco. Ela me ouve. A mais óbvia é o seu. É, Catrinha, todo o trabalho.